Fala, meus trutos! Mais um dia de torcida gritante. Hoje a gente colou aqui no Morumbi, fazemos R$ 82,00 no ingresso para vir para a torcida do Barcelona de Guayaquil, o time mais popular do Equador. 43% da população do Equador foi forte para o Barcelona de Guayaquil por ter uma torcida muito forte. Ganhou 16 equatorianos, o time que mais venceu. Já foi na final de Ribeirão do Equador. É um time muito gigante do Equador, mas não pode mais classificar para as oitavas de final. As oitavas de São Paulo quer buscar a classificação e o primeiro lugar no grupo. Vai ser um jogo muito pegado. Se inscreve no canal, deixe seu like e comenta aí qual a próxima torcida visitante você quer que eu vá. Tamo junto, bora para o vídeo, meus trutos! 9 e 2, o jogo já começou, meus trutos! E ó, tamo indo para a arquibancada visitante que é ali. Vou ter que passar aqui pelas guardinhas. Sem uniforme, com camisa de São Paulo não passa por aqui, então bora para o jogo. Aqui o visitante pode comprar ingresso. Se ele não tiver comprado pela internet... Eu, como comprei pela internet, vou entrar por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like. Estou entrando no Morumbi atrasado, por isso estou ofegante. Vocês gostam de react dentro da torcida visitante. Então eu vim trazer mais uma vez para vocês. Vamos ver se os caras vieram em peso, se tem uma galera ou se não tem ninguém. Vem comigo então! Tamo junto, rapaziada! Rumo a 200 mil inscritos! Se inscreve aí, hein! É nóis! Aí ó, aqui na entrada já tem o pessoal com a camisa do Barcelona de Guayaquil. Tem outra rapaziada ali também. Vou ver se eu troco ideia com alguém. Equador, irmão! Sim ou não? O maior! O maior que o Emelec! Emelec, time muito ruim! E São Paulo, e o São Paulo? São Paulo, amigo! Amigo? Estou de boa! Futebol, paz! Quanto, oi? Quanto, oi? 2 a 0! 2 a 0, Barcelona! Da de Roland! Boa! Entramos no Morumbi! Já estamos aqui, ó! Direto na torcida do Barcelona de Guayaquil. Aí, ó! Aí, ó! Lá mais barreira! Biarreira! Ah, que mais viaja! Toma! Aí, ó! Tem vários equatorianos aqui que moram no BR. Tá ligado? O jogo já começou. A bola já tá rolando lá. Jogo de Libertadores. Clima amigável. Falou que o São Paulo é amigo aí. E vambora! Mostra pra vocês como vai ser o jogo aí. Acho que o São Paulo vai passar o carro. 2 a 0. A semana tá ruim esse ano. Mas, vamos ver! Se liga, o símbolo do São Paulo. E ali, as bandeironas do Barcelona de Guayaquil aí. Tá vendo, ó? Da torcida. Todo com faixa. Ih, a faixa caiu, mano! Bem na hora. Pegar a faixa pro cara aqui, velho. Caraca, deu ruim. Perdão. Aí, ó a faixa aí. Caraca, caiu a faixa. Mano, olha que louca a tatuagem desse cara, velho. Agora tem duas tatuagens do Barcelona de Guayaquil. Mano! Imagina esse cara, esse gobiado de Guayaquil no Equador, mano. Tem uma tatuagem no peito e outra mais pra baixo, do Barcelona. Isso é louco, cara. Muito fanático. Estamos aqui com o Equatoriano e olha as tatuagens dele, que da hora. Uma tatuagem no peito, outra aqui. Olha isso, velho. Que louco, que louco. Tu viste de Equador, você veio do Equador pra cá? Sim, aqui é Equador. Quanto tempo de viajar? Bom, primeiro fui para a Argentina, a Córdoba, e aí, depois de dois dias do partido, nós viemos para cá. Aparentemente, quatro dias. Quatro dias? Pero... Desde a Argentina, obviamente, para cá. E, obviamente, o equipa mais grande do Equador, obviamente, é o Barcelona e é um dos melhores de Sudamérica. Pero, lamentablemente, estamos eliminados, mas a fé e o amor por o equipa nunca se apaga. Mas, há grandes chances de ir para a Sul-Americana. Sul-Americana, claro. E ganhar, eu creio. Tem que ganhar ou empatar e ganhar em Guayaquil rematando para irnos ao 100% como Sudamérica. E agora está rolando alguma treta aqui, e parece que tinha uma faixa... Tinha uma faixa aqui atrás que não tinha o símbolo do Barcelona. E a polícia entrou com isso. Então, mano, é só umas coisas que acontecem só na visitante, tá ligado? Porque é igual segurar no final do jogo para sair, por isso que, às vezes, o povo reclama, ah, você não fica até o final do jogo. Mas, mano, segura demais para ir embora. Então, agora acharam esse problema aí na faixa, por isso que está conversando ali. Mas, os caras do Barcelona estão falando Tranquilo, 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 tranquilo. Tá vendo? Parece que esse cara aí é BR e está trocando ideia ali para deixar a faixa. Caraca, velho. Como assim, velho? Vá sobrando para ir no cara, velho. Ô, meu Deus do céu. Chegando mais torcedor do Barcelona aí, hein? Chegando mais galera, ó. Ficando mais cheio. Mano, olha, cara. Muito característico, né? De bateria, né? Tá da hora. Mano, olha a tatuagem, velho. Agora ataque para o São Paulo. Aqui não deu em nada. Mas se liga, mano. Vou mostrar para vocês que o Morumbi está lotado. Morumbi é dia de Libertadores, mano. É muita gente, São Paulo. Amo essa competição. Tiveram que tirar aquela bandeira que estava ali em cima. Tiveram que tirar a bandeira. Não entendi o porquê. Mas tiraram. Sinceramente, não entendi. Ai, mas agora eles estão abrindo ali a bandeira. Estão abrindo a bandeira ali, ó. Ah, pô. Agora vai ficar louco. Olé, olé, olé. Que cada dia te quero dar. Soy amarillo. Em sentimento. No puedo parar. Olé, olé, olé. 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 Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Torcida mesmo. Você é louco. Vai ser atuado. Você é louco. Isso aí é raiz, filho. Os malucos saem lá do Equador. Ah, esse cara é doitão. 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 Se liga essa bandeira louca do Barcelona de Guayaquil, mano. Mó brilhantona. Olé. Você é louco. Louca demais, ó. Ó, irmão, o que você tá torcendo pro Barcelona? Você não é brasileiro, não? Sou brasileiro, mas Leonar e Sonsa. Ah, da sua família? Então, é o quê? Parente seu? O Leonar é amigo nosso. Aí a família dele hoje veio prestigiar ele aí. Que da hora, mano. Ele tá lá no Equador, tá gostando? Como é que é? Tá bem. O campeonato é muito pegado lá, mas tá bem. Graças a Deus. Já fui lá, o baguio é da hora mesmo. Os caras têm um estádio gigantão. Já foi lá? Já não? Não, ainda não. Ainda não? Mas vai. Logo, logo, vamos lá. Cadê? Dá um giro aí na camisa aí. Ó, louca. Dá assinado aqui ou era só um rabisco? Dá assinado. Dá um beijinho mais. Olá, estamos aqui com mais Equatoriano, só que esse aqui, ó. Como ele tá vestido inteiro de Barcelona, ele trabalha no Barcelona. Olha que da hora, velho. O que é isso? É o ídolo. O que é isso? Significa o mais grande que tem o Equador. É o clube mais popular, o que mais rinchadas tem. É o mais famoso. É. Também eles suelen dizer o Colosso da América. Pra mim, é o maior. O maior. O maior que o Melec, o maior que o Leleu. O maior que o todo. O mais grande que ele diz o ídolo. O ídolo é o Equador. A mitad mais um. E como tá o Barcelona no campeonato equatoriano? O Barcelona ainda está disputando o campeonato nacional. Já vamos para a fecha número 12. Estamos peleando. Estamos aí. Faltam quatro fechas. Estamos aí. O dia domingo, jogamos contra a Cumbaya. É um partido sumamente importante porque necesitamos os três pontos para seguir na pele com Independiente del Valle, Liga de Quito e outro equipo mais. Já tinha vindo aqui no Brasil ou é a primeira vez? Primeira vez que vim aqui no Brasil, enamorado totalmente do país. As mulheres são guapíssimas. Uma loucura. E o estádio do Morumbi, o que você achou? Está super chévere. É grande, né? É muito parecido assim. É tão grande quanto o do Barcelona. O do Barcelona são 70 mil. 70? Aqui são 60. Às vezes, em 2020, e não até quase 90 mil. Vamos lá. Começou o segundo time, vamos ver se vai melhorar, porque o primeiro foi meio ruim. Conversei com os equatorianos aí e a torcida de São Paulo está lá. Apoiando, precisa ganhar para ser líder do grupo. A tradução instantânea aqui, ó. Barcelona põe a raça. Jogue com raça. A gente tem que ganhar. Toma essa noite, terá que ganhar. Bárcelona põe a raça. Bárcelona põe a raça. Bárcelona põe a raça. Bárcelona põe a raça. Se liga, a família ali do jogador, ó, vai entrar, hein? A família do jogador vai entrar. Aliás, se o jogador vai entrar. A família não vai entrar não, mas ele vai entrar. Ele deve ser esse aí ou outro, não sei. Não sei qual dos dois que é não, eu acho que é o 22, é acho que é o 22 ali ó, a família tá louca que ele vai entrar, a família dele tá doida que ele vai entrar. Lucas Moura entrou no São Paulo e a torcida vai à loucura, a torcida no São Paulo aqui no Morumbi, a loucura com o Lucas, ele já chamou a pautaria, hein, vamos ver. Chegou chutando, já não deu em nada, ó, 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 ó o Leonardo, ó a família lá, puta, família brava que o Leonardo foi derrubado. 17 minutos do segundo tempo e por enquanto nada, pedindo pênalti ali, hein, por enquanto nada, não tá acontecendo muita coisa nesse jogo não. Gishol silos, polo Hollanda, pola Flamengo, polo Hollanda, pola Flamengo, perchim� amafo, pretende pênale 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 fiel dodo, chãoạn, polo Hollanda, polo Hollanda! Quase gol do Barcelona, mano, foi muito pouco quando saiu o primeiro gol do jogo. 30 minutos no placar, já tem uma galera indo embora, até porque a polícia costuma segurar os torcedores visitantes, né? Então já tem um pessoal indo embora pra evitar qualquer briga aí, qualquer problema. O pessoal e o VQP, at least a two, um pessoal que o VQP, que quero é campeão. O VQP, o VQP, a fotação докумenta prática, que quero é campeão. O VQP, o VQP, a fotação e trabaus. O VQP, 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 o VQP. O VQP, o VQP, o VQP, o VQP. Música Música Nossa, você é louco, já virei, torcedor, esquece, esquece Música 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 Na moral, só eu que acho isso muito latino, tipo, bonezinho, patrais, óculos patrais, jacão, blusa Mano, pra mim isso é muito América do Sul, tá ligado? Não sei, velho Não sei, mas parece ser muito, esses caras são característicos, tá ligado? Música 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 Música